Ontem Longe, longe Divagando e pensando Em ti fiquei Tuas juras de amor Eu recordei Melancolicamente Lembrei O passado Procurei Te ao meu lado Triste Sonho Como o sol No poente morreu Assim minha alma Escureceu Na solidão Noite 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 em meu coração Uh 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 Divagando e pensando Em ti Fiquei Tuas juras de amor Eu recordei Eu recordei Melancolicamente Lembrei Lembrei O passado Procurei Te ao meu lado Triste Sonho Como o sol Como o sol No poente morreu Assim minha alma Escureceu Na solidão Noite Noite em meu coração Noite em meu coração Noite em meu coração Minha